A usufruir de umas férias nos Estados Unidos da América, Cleopiers aproveitou para mostrar a boa forma física. Foi há uns dias que Cleopiers revelou que fez uma lipospiração. Eu para o meu médico, tira tudo, menos a bunda, graças à atriz brasileira, garantindo a um seguidor que questionou o motivo que ele adou-me a fazer o procedimento estético, eu queria, fui e fiz. Mas eu me amo mesmo assim. Entretanto, neste sábado, dia 23, e 3, Cleopiers exibiu as curvas, após ter feito essa lipospiração. Maria Gasolina, brincou a atriz na legenda de uma foto na qual surgiu a colocar gasolina em um automóvel. Como é óbvio, os seguidores não ficaram indiferentes a essa imagem. Deliciosa, beleza e que morena foram apenas alguns dos muitos elogios que encheram a caixa de comentários.